Todo mundo do Outubre, beleza? Eu vou estar te mostrando a melhor forma de fazer uma cera, beleza? Pra você fazer só a massa é muito fácil, pessoal. Aqui eu tô colocando 4 carrinhos de areia por um saco de cimento, beleza? Pra você que tá mexendo, tem que mexer desse jeito aqui, ó. Você vai puxando a areia. Aqui tá o cimento, já arrastei o saco. Aqui vai jogando 4 carrinhos. Tá vendo? Puxando assim. Puxando a areia e puxa assim. Tá bem misturado. Aí. Puxando bastante. Depois dá pra ir. A areia toda. Tem 4 por 2, pessoal. 4 carrinhos da areia e puxa. E aí tem que mexer aqui, né? Tem que mexer aqui, né? Pagar. Tô puxando isso pra misturar mais. E o saco aqui, né? Misturado. Essa maceira aqui. Essa maceira fazer com o teu piso. Fazer com o teu piso. Fazer piso comum. Se fosse nem pra terreiro. Puxando você pra... Pela areia. Mesma... Mesma coisa. 4 por 2. Prontinho. Agora é só jogar água. Tem que comprar aqui. Pra não ficar longo o vídeo. E aí, pessoal. O vídeo puxando agora. A gente já joga a água. Puxar a massa pra... Pra dentro. Entendeu? Puxando com cuidado pra não amassar a água. Eu vou puxando de bateria, pessoal. Rapidinho você faz a massa. Faz o zoginho. Tá um pau de zíper ou não? Ficando. Aí, pessoal. Prontinho. Já fiz a massa. Rapidinho, pessoal. Não gastei nem 5 minutos pra fazer a maceira. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Lá no meu canal. Se inscreva no meu canal. Entendeu? Tá aquele joinha. Entendeu? Eu te agradeço de coração, mano. Mas isso aqui é a obra que eu tô fazendo. Tá vendo? Vai ter que acabar esse contrapiso aqui, ó. Fazer a continuação dele. Eu já coloquei piso na casa com as todas. Nossa, pra cá. Que eu vou fazer o nivelamento ali, ó. Até ali. Vou tá fazendo o outro vídeo do contrapiso. Então, é isso aí, pessoal. Aí, ó. Coloquei piso aqui no quartinho. Coloquei piso aqui na cozinha quase toda já também. Nesse quarto também já coloquei. E eu tô uma semana e meia. Uma semana e dois dias já aqui. Eu vou fazer o contrapiso ali pra acabar. Cobri aqui na obra aqui. Quatro mil reais. Praticamente duas semanas de serviço. E aí, quatro mil reais, pessoal. Então, é de boa, pessoal. Esse biquinho que eu peguei aqui foi de boa. Aí, ó. Pra você ver. Ficou bom. Eu coloquei na parede aqui tudo já. Tem um outro vídeo mostrando como colocar. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. E aí, ó.